E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Ronan, e nesse vídeo eu vou falar de 5 diferenças entre a versão Minecraft Java Edition, que é a versão de PC, ela é conhecida por ser a versão mais antiga do Minecraft, mas também eu vou falar sobre a versão Minecraft Bedrock Edition, que é a versão que engloba várias plataformas, como smartphones, consoles e até o Windows 10. Recentemente eu fiz um vídeo falando das diferenças entre ambas as versões, no entanto, era focando apenas dentro do Minecraft, ou seja, as coisas diferentes dentro do jogo. Nesse vídeo eu vou falar de forma geral, as principais diferenças externas entre as duas versões. E eu quero deixar claro aqui que esse vídeo não é pra escolher, não é pra decidir qual versão é melhor que a outra, obviamente cada uma vai ter uma vantagem, cada uma vai ter uma desvantagem, mas nada evita que você jogue ambas as versões e se divirta da mesma forma. Ah, e queria aproveitar pra agradecer a todos vocês pelo ótimo feedback daquele vídeo, tiveram muitas sugestões, muitos elogios, então muito obrigado, galera. Fiquem tranquilos que em breve vai ter a parte 2 das coisas diferentes. E antes de começar o vídeo, eu só peço um favor, eu vi que bastante gente tem curtido os vídeos do canal, os últimos vídeos, então compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, colegas, quantas mais pessoas chegando, mais vai ajudar o canal de forma geral, vai ter mais conteúdo, mais público e uma comunidade muito maior. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bastante gente ficou surpresa com as diferenças que tem nos itens de uma versão para outra. Se você que tá vendo esse vídeo agora não sabia disso, pois é. Mas além dessa diferença de mobs, itens e jogabilidade, há fatores externos bem importantes para isso acontecer. Começando pela linguagem de programação do Minecraft Java Edition. Esse Minecraft foi programado em Java com o próprio nome diz. Confesso que não entendo quase nada de programação de jogos, mas o que vejo sempre é que, tanto dos jogadores, tanto dos fóruns relacionados a Minecraft, é que o jogo escrito em Java é mais pesado do que o do Bedrock Edition, que é o C++. C++ é como o Minecraft Bedrock Edition é programado. E de fato, pela minha experiência, o Minecraft Java Edition deveria rodar melhor, galera. Digo isso porque o jogo tem gráficos simples, gráficos quadrados, e mesmo assim você precisa ter um PC bom para o maio não travar. Antigamente o pessoal costumava dizer que a Minecraft rodava até em PC fraco, mas na realidade é bem diferente, cara. Você precisa ter um PC mediano pra bom, cara. Pra o Minecraft rodar legal aí na sua máquina. Enquanto o Minecraft Bedrock Edition você consegue rodar bem mais tranquilo. Embora tenha diferenças que vou falar aqui mais à frente, Se alguém quiser dar um pitaco aqui, pode ficar à vontade para comentar. Mas pelo que eu percebi, quando o jogo é escrito em C++, é bem mais rápido do que a Java. Pode comentar aí embaixo se você conhece mais sobre programação de jogos. Suporte para controle No Minecraft Bedrock Edition você vai encontrar suporte para controle. Independente de onde você joga, seja celular, tablet ou Windows 10, No menu de configurações, você vai encontrar uma aba que tem os atalhos para o controle de console. Então isso facilita muito se você não quiser ficar mais clicando ou digitando. Só precisa plugar um controle que vai dar tudo certo. E com certeza jogar no controle é bem mais confortável, galera. Mas, infelizmente, a versão Java Edition não dá suporte para quem quer jogar com o controle. E aí nesse caso, a sua única opção é jogar com teclado e mouse mesmo. A menos que você baixe arquivo de terceiros que permita você usar controle de Playstation ou Xbox para jogar Minecraft. Só que é aquilo, cara. Na Bedrock Edition é mil vezes mais fácil, pois já vem com configuração padrão. Você pode alterar se quiser também, para deixar da maneira que você quiser. Então é um ponto muito positivo para a versão Bedrock Edition. Modificações no jogo Em todas as versões, você consegue modificar o jogo. Sendo que, na versão Bedrock Edition é muito mais simples, cara. Principalmente para você baixar e instalar no seu mundo. Você só precisa baixar o arquivo. Normalmente são dois que são de textura e de comportamento. Após baixar, só clicar em cima que a instalação vai ser automática. Depois que você estiver dentro do jogo, você só precisa ativar o addon no seu mundo. E pronto, galera. Você já pode testar aí o seu addon e vai dar tudo certo. E pronto, quando você entrar, já vai estar lá. Aqui no canal já mostrei vários anões irados, como o do Hulk. Gravei também o do Minotauro, que é muito irado, cara. Ela é bem grandão. Enfim, é muito divertido e fácil. Outra vantagem é que na versão Bedrock Edition tem o Marketplace, que é um mercado digital no qual você pode comprar mapas personalizados, skins personalizadas e muito mais. No entanto, como eu falei, é pago. Já na Java Edition, usar mods é um pouco mais complicado. Pelo menos no início, porque você vai precisar baixar um arquivo extra. Se for textura, até um pouco mais tranquilo. Você só precisa baixar o arquivo, entrar na pasta do Minecraft e colar na pasta resource pack. Mas se for modificação mesmo, aí você vai ter que baixar o Minecraft Forge antes de usar o mod. Isso acontece por conta da versão que você joga ou a qual o mod permite. Por exemplo, muitos mods só funcionam na versão 1.8, outros são até a versão 1.12. Então, valia muito isso daí. Embora tenha essa desvantagem, por conta do processo ser um pouco mais complexo na Java Edition, é inegável que você encontre modificações mais completas e melhores nessa versão. Modificações mais pesadas, mais complexas, sem dúvida, é na versão de Java Edition. Então, de um lado, tem a praticidade dos addons. É uma coisa muito legal, é mais simples, é mais rápida. Mas na versão mais aprofundada, é uma coisa mais bem trabalhada, a Java Edition normalmente é mais recomendada. Gráficos. Os dois jogos têm uma diferença na sua jogatina, que são os gráficos. Como eu falei anteriormente, o Bedrock Edition roda melhor, ele é mais fluido, ele é mais leve. No entanto, o questão de gráfico, a imagem da Java Edition é mais bonita, galera. Eu jogo as duas versões, e eu acho que a versão de PC, cara, apresenta cores mais bonitas dentro do jogo, cores com mais saturação e mais vibrantes de forma geral. Enquanto a Bedrock Edition possui um gráfico um pouco um si, cara, sem ser mais acinzentado, mais simples, e não tão bonito quanto a da Java. Não que seja feio, mas quando você compara um com o outro, você consegue notar diferenças claramente. A parte boa é que ambos os jogos possuem opções gráficas na qual você pode alterar. Então, dependendo do seu celular, você pode deixar tudo no máximo, ativar opções de iluminação, sombra, esse tipo de coisa. Mas, novamente, repito, a Java Edition também tem essas opções, e pra quem usa shaders, tem até umas opções, cara. Você pode deixar até o jogo sem lua, sem sol, sem estrelas. Não que você precise fazer isso, mas é algo interessante você conseguir alterar isso dentro do jogo. Pois quanto menos detalhes no seu mundo, quanto menos sombra, anti-aliasing, menos chunks, mais você vai conseguir melhorar o desempenho aí do seu jogo. Então, acaba sendo uma dica, se o Minecraft estiver travando, tenta reduzir um pouco os gráficos, alguma configuração gráfica, porque pode ser uma boa opção pra você. Por outro lado, pra quem joga no PC, a versão Java, e tem um PC bom, cara, um PC forte, vamos dizer assim, pode melhorar o gráfico milhares de vezes, como eu tenho falado antes, com os shaders. Já pra quem joga no celular, pode ser um pouco mais complicado, porque, de forma geral, um celular não vai ter o mesmo poder de computador. E acaba sendo difícil você encontrar um shader bacana pra celular, porque requer muita memória, muito processador, tanto que no PC você precisa ter um placa de vídeo pra rodar bem os shaders. Se você não tiver, cara, vai travar bastante. A não ser que seja um shader muito leve, ou se não, você troca a textura. Mas enfim, vamos seguir para a última diferença entre as duas versões. Crossplay A versão de Minecraft Bedrock Edition tem Crossplay, mas o que é Crossplay, Ronan? Galera, Crossplay é a capacidade de você jogar o mesmo jogo com outra pessoa, em outra plataforma. Tipo, quem joga Minecraft no Windows 10, consegue jogar também com seu umbigo que está jogando pelo celular. Então isso foi um grande avanço para Minecraft. Ah, e falando sobre Crossplay, tivemos uma notícia fantástica recentemente. Até pouco tempo atrás, o Playstation 4 não era compatível com o Crossplay. Mas ainda bem que isso mudou. Agora todas as plataformas podem jogar juntas, seja Xbox One, Playstation 4, os smartphones, iOS, Android, Nintendo e Windows 10. Então, sem dúvida, essa funcionalidade é um ponto muito positivo para a versão Bedrock Edition, porque você gostar de jogar com um amigo seu de outra plataforma. Você pode estar jogando pelo Xbox enquanto seu amigo pelo Windows 10, ou se imaginou, você joga no mesmo mundo. Cara, ainda é fantástico, velho. E para quem está curioso, em relação ao Crossplay, quando foi o que aconteceu, como se deu, ela aconteceu em uma atualização do Minecraft, chamada de Better Together. Em português, a tradução seria Melhor Juntos. Na época, apenas o Play 4 ficou de fora. Mas, como eu acabei de falar, a boa notícia é que agora já é possível jogar com seus amigos de outras plataformas também. Então, se você tiver um Play 4, pode jogar aí também com as outras plataformas. Em relação ao Minecraft Java Edition, ele não tem Crossplay, infelizmente. Bem, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo as diferenças externas sobre o jogo, o que você acha interessante para a gente saber, beleza? Se tiver mais alguma, pode ficar com vontade para comentar. Só reforçando que em breve irei trazer mais um vídeo sobre as coisas diferentes, só que dentro do jogo. Então, não vai ser nada externo, assim, de forma geral. Vai ser coisa específica sobre uma mecânica dentro do jogo que é diferente da outra. Então, aguarde que logo, logo vou postar um vídeo. Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou! Tchau! Tchau!